Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Empresário Nacional aumenta o serviço Instituto Nacional de Segurança Social, também foi prioridade do empresário Bode. Empresário Nacional, António Soares, lamenta o sistema de serviço Instituto Nacional de Segurança Social, também foi prioridade do livro para o empresário Bode. António Soares até tem, se recumpriu na regra, se o Instituto Nacional de Segurança Social não é feito agora, será o que é tão ser em direito. O dia a dia, ele prepara documentos, mas o trabalhador, o cartão eleitoral tem completo, tem completo. Jouto, índice completo, requerimento completo, declaração completo, aí tem salário completo. A gente chegou a fazer um dia, a gente falou que pagou a pagar. A gente sabe que ela tinha dinheiro. A gente sabe que trabalhadores нимcados com direitos sociais. Hoje a gente sabe que ela não tomou com addressing uns recursos. A gente sabe que ela foi antes, então. A gente sabe que ela nãoระ달a o Parlamento que conheケ development, ela não sabe que ela é dada a惜 gatity. A gente, as pessoas, a gente, as pessoas, olha o serviço governo, na hora das Bonnie. A gente sabe que a gente gafou muita taxidão como uma patients. Eu tenho que passar pela rua de noro, que é só lokamente? É sim? Na rua de noro? Na rua dos e-bc. Eu não tinha sujeito. Eu falei que só lhe bora, mas então eu saiba. Eu coloquei ao local. Eu coloquei ao local. Eu consegui passar elas e então me bloquei. Isso eu coloquei ao local. Eu não esqueci de colocar lá para cima. Foram os seus pais, eu peço Alegria. Eu não esqueci do serviço. O governo é um sub-governo, tem que ter a atenção no assunto, até o governo em pé do povo nem morrer. O governo é um ministro de solidariedade social, ministra, doutora, doutora, não é doutora, Armando Berta, a candidatura do presidente da República. Eu não vou subir a senhora Armando Berta, vice-primeiro-ministro, Rona Carey, tem a atenção. Mas o parlamento não vai usar mais, não vai usar mais, não vai usar mais, não vai usar mais. Então, o documento não vai usar, não vai usar mais. A notícia no Yemen pública se deu com firma o presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, Dambalaya Fatim, Lepoldina de Carvalho, bem-vinda a Semenes de Yemen.